Bom dia a todos os amigos da Rádio DBC, sempre uma satisfação nós falarmos com vocês. Nós tivemos na madrugada de quinta-feira, de quarta, porque é quinta-feira, a notícia do falecimento do doutor José Fernando Porto, que por muitos e muitos anos foi vereador na cidade de São Carlos, foi uma pessoa que teve uma atuação muito grande no sindicato rural, também na cooperativa de laticínios, em várias entidades da cidade de São Carlos e que é uma pessoa que trabalhou bastante tempo na prefeitura municipal, nas mais diversas funções e nós devolvemos por bem adiar a sessão que seria ontem, às 10 horas da manhã, porque o seu corpo foi velado, como é praxe de ex-vereadores, no plenário da Câmara Municipal. Nós adiamos a sessão, não havia tempo hábil para convocar uma sessão para sexta-feira, porque nós temos 48 horas para convocar uma sessão extraordinária e seria para segunda-feira. Como nós vamos ter na terça uma sessão, no caso de um dia nós resolvemos colocar esse projeto importante que beneficia em muito os alunos da Universidade Federal do curso de Recina, nós resolvemos colocá-lo na pauta que será elaborada hoje, sexta-feira, para sessão de terça. Portanto, os alunos vão ter que esperar, infelizmente, mais uns dias para poder ter a sua solução concluída. O presidente do Sindispam me ligou, ontem à noite, na quarta, ele já tinha me ligado, eles já concordaram, conversaram com alguns médicos da rede que são filiados ao Sindispam, associados ao Sindispam e já resolveram fazer, concordar, anuir com esse acordo que está havendo para a elaboração desta lei. Jornal TBC Web